Eu tinha que me decidir entre duas escolhas Entre o meu clã ou Konoha Sabendo do que o conflito traz Mesmo que me doa, faço a escolha que trará país Eu sou o Itachi Uchiha Sempre fui um gênio habilidoso Por ser habilidoso eu fui exposto A enfrentar a guerra deixa muito novo Depois do ataque a Konoha O meu clã foi acusado Pela suspeita da folha Os Uchiha decidiram tramar um golpe de estado Não quero viver a guerra Nem ver o meu irmão nela Foi minha escolha para a paz Não era o que eu desejei mas foi o que eu podia A ida de Shisui Minha trilha constitui Esse é um caminho sem volta Eu não posso retornar então vou massacrar Minha família Quantos vão morrer pra que possam ver? Nada de bom vem da guerra Você não vai entender Você não vai entender Mas tem que saber Saz que isso foi pra te salvar Você é tão fraco Você é tão fraco Pois te falta ódio Veja com seus olhos toda a dor de um shinobi Tente me enfrentar numa próxima vez Eu fui o vilão que Konoha precisou que eu fosse O seu ódio foi o que eu quis alimentar Pra você virar era quando o seu clã vingar Com os mesmos olhos que eu tenho dever em estar E se render pra escuridão até me enfrentar Você rompeu laços com os seus amigos Você foi trilhando o seu próprio caminho O meu final já está pra chegar Sem conversa agora só nos resta lutar Me perdoe Sasuke Uma próxima vez não terá Sei que tudo que fiz só foi te machucar Não, você não precisa mais me perdoar Não importa o caminho que você for trilhar Eu ainda vou te amar Quantos vão morrer? Pra que possam ver Nada te convém da guerra Você não vai entender Mas tem que saber Sasuke pra sempre vou te amar Oh yeah Itachi Uchiha Enigma Tchau 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 Tchau